Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, aqui no seu canal Planeleiros Brasil no YouTube. A aula de hoje para responder a dúvida de um dos nossos quase 100 mil seguidores. Faltam só 900 pessoas para que a gente alcance essa marca no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like se você gostar do conteúdo e compartilha nas redes sociais todas as aulas, todo o conteúdo que a gente gera para vocês com o maior carinho. Então, um dos nossos seguidores perguntou o seguinte, Garcia, como eu faço para converter o formato latitude e longitude DMS, que é grau, minuto e segundo, em formato de grau decimal, que é o formato aceito pelo Power BI para plotar as coordenadas corretamente no mapa? Tá bom, ele já sabia fazer isso no Excel e agora ele está querendo fazer isso no Power BI, essa aula é para resolver exatamente esse problema. Legal? Então, se você tem problema de latitude e longitude em DMS, transformar isso em grau decimal, assiste aí que a gente vai resolver esse problema agora. Vamos lá, roda a vinheta! Bom, se você quiser acompanhar a solução dessa videoaula junto comigo, você vai na descrição do vídeo aqui embaixo e vai localizar este código aqui da linguagem M, este código aqui. Bom, você vai selecioná-lo e dá um Ctrl C para copiar. Abre um Power BI em branco aí na sua máquina, do zero, localiza o botão Obter Dados, ou dependendo da versão do Power BI, a gente vai ver a versão antiga, Nova Consulta, e aí você vai escolher Consulta em branco ou Consulta Nula, tá? Dá no mesmo. Vai abrir o Power Query Editor, e no Power Query Editor, a gente vai selecionar a guia Exibição e o botãozinho Editor Avançado. Vou retirar a instrução letinha que está aqui, deletei, e vou dar um Ctrl V com o código que eu copiei na descrição da videoaula, concluído, e vou renomear a minha consulta para FCoordenadas. Pronto. Antes de a gente começar a solução, vamos entender o que é uma coordenada DMS e o que é uma coordenada grau decimal. São formatos, são tipos de exibição de uma posição geográfica, tá bom? Então, a coordenada DMS é uma das mais usadas em vários softwares, por exemplo, como no Google Maps, ou em softwares que trabalham com rastreamento de GPS. Só que no Power BI, quando você pega a coordenada DMS e joga como latitude e longitude, ainda que você caracterize o tipo de campo como latitude e longitude, ela não funciona. Por quê? Porque no Power BI, as coordenadas geográficas só são aceitas no formato grau decimal. Legal? Ou seja, tem que ser um número. E o formato DMS é uma string, né? Porque ela mistura números com o carácter de texto e tudo mais. Por isso não é aceito e por isso que a gente precisa converter. E é isso que a gente vai aprender. Só que antes da gente aprender a converter, vamos entender como que o formato DMS se apresenta para a gente saber o que a gente tem que alterar. O formato DMS vem dividido em quatro partes, sendo que a primeira delas pode tanto estar no início quanto no final, que é a coordenada, que é o Norte, Sul, Leste, Oeste. No nosso caso, a gente está usando ela no início. Então, a primeira parte sempre vai ser uma letra NS, Norte, Sul, e W e E é Oeste, Leste em inglês. Oeste em inglês é West, é W, né? E Leste em inglês é East, começa com E, tá bom? Só que tem uma ressalva. No caso da latitude, essa letra sempre vai ser N ou S, Norte ou Sul, e no caso da longitude, essa letra vai ser sempre o W ou o E, tá bom? Bom, e depois vem o grau. Depois da letra vem o grau. Então, lembrando, a letra pode estar tanto no início quanto no final, tá bom? Depois vem o grau. O grau é o fator que não vai mudar na nossa conversão. E somente o grau pode ser positivo ou negativo. Se for latitude, Sul, o grau vai ser negativo. Por que, Garcia? Pensa no mapa, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. O Sul não está para baixo? O Sul é negativo para dizer que ele está para baixo, tá bom? Está coordenado, beleza? No caso da longitude, quem vai ser negativo vai ser o Oeste, vai ser o W. Essa informação é muito importante para que a gente não faça besteira na hora da conversão. Então, o grau é a próxima etapa, depois vem minuto e segundo. Bacana? É o minuto e o segundo que a gente vai converter para termos o grau que não muda, decimal, que é o minuto e o segundo que vai mudar. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Bacana? Então, vamos lá. Bom, aqui são nossos dados. A primeira coisa que a gente vai fazer aí na guia é adicionar coluna e botar uma coluna de índice. Pronto. Beleza? E agora eu vou tratar separadamente a latitude e a longitude. Então, botão direito em coordenadas, duplicar. Nessa query duplicada, que eu vou chamar de latitude, latitude, a gente vai ficar somente com duas colunas. Então, eu vou marcar lá o índice primeiro, aperto o Ctrl e depois latitude e DMS. Legal? Botão direito aqui no título, remover outras colunas. É só isso que a gente precisa. Agora, a gente vai começar a separar essas quatro etapas, a coordenada, o grau, o minuto e o segundo, para poder tratá-los separadamente. Tá bom? Então, aqui, com a coluna selecionada, eu vou vir na guia página inicial, dividir coluna por número de caracteres. A gente vai pegar a coordenada e separar do resto da minha posição. Tá bom? Então, o número de caracteres vai ser 1 e o mais à esquerda possível. Ok. Ele já criou para nós, então, duas colunas. Uma só com a coordenada, norte e sul aqui no caso, latitude, e com as posições aqui. Eu vou tirar o tipo alterado que foi criado e aproveitar a etapa que ele criou as duas colunas para renomear e ficar mais fácil de entender. Então, aqui em latdms.1, eu vou chamar de coordenada, e latdms.2, eu vou chamar de latitude, enter. Repara que ele criou novamente o tipo alterado, eu vou tirar. Garcia, no meu Power Query não está aparecendo essa barra de fórmula onde você alterou. Não tem problema. Vai na guia exibição e clica em barra de fórmulas. Tá bom? Bom, então, primeira opção a gente já fez. Agora, eu preciso padronizar esse dado. Repara, grau fica com a bolinha, minuto fica com uma apóstrofo simples, e segundo fica com uma apóstrofo duplo. Eu preciso padronizar isso. Vamos lá. Vou clicar aqui no latitude, vou vir aqui na guia página inicial, substituir valores. Então, vou pegar primeiro a bolinha, deixa eu cancelar aqui para copiar a bolinha. Fica mais fácil aqui, ó. Ctrl C, agora sim, substituir valores. Opa, marcar a coluna, substituir valores. Então, eu vou pegar aqui a bolinha, Ctrl V, e vou substituir, por exemplo, por tracinho. Tá bom? Vou dar um OK. E na etapa que a gente gerou de valor substituído, eu vou chamar de grau, para ficar mais fácil a nossa conta daqui a pouco. Tá bom? Grau. Depois eu vou de novo substituir valores com a coluna selecionada. A gente vai tratar agora os minutos. Os minutos são apóstrofos simples. Pronto. Vou substituir por tracinho também. Vamos dar OK. Pronto. Botão direito, renomear na etapa, vou chamar de min. Ou de minuto mesmo. Pronto. E, de novo, substituir valores para a gente tratar o segundo. O segundo é apóstrofo duplo. Opa. Pronto. E eu não vou substituir por nada. Tá bom? Vou dar um OK. Então, este é o formato que a gente espera agora para poder separar eles e tratá-los adequadamente. Então, eu vou vir aqui agora de novo, indivíduo de coluna, por delimitador. Nosso delimitador é o traço. E eu quero que ele faça, que ele separe sempre que aparecer um traço. Vou deixar a última opção marcada. Vou dar um OK. Beleza. Já temos late, late e late. Vou tirar o tipo alterado, aproveitar novamente a etapa que gerou as três colunas, e renomear para ficar mais fácil a nossa conta. Então, eu vou chamar aqui o primeiro de grau, o late.2, vou chamar de minuto, e o late.3, vou chamar de segue, de segundo, enter de novo. Esse tipo alterado você não pode apagar, porque eu preciso que esses números estejam no formato numérico. Ok? Se tiver no formato de texto, não vai funcionar. Para garantir, para evitar futuros problemas, repara que só o segundo ficou como decimal. Eu vou também transformar minuto e grau, apesar do grau nunca ser decimal, mas também vou transformar para decimal. Tá? Substituir o atual. Pronto. E agora, pessoal, a gente vai fazer a conta. Tá bom? Então, eu vou adicionar uma coluna personalizada. Nome da coluna vai ser latitude, vou chamar de late para ficar pequeno, latitude, grau, decimal. Tá bom? E a conta é a seguinte. Abre parênteses, eu quero o meu grau. Lembra que o grau não muda, então o grau vai ser sempre ele. E o que muda é a conversão do minuto e do segundo. Então, grau mais... Abre parênteses, vamos tratar o minuto agora. Minuto dividido por 60, porque em uma hora tem 60 minutos. Fecha parênteses, mais, de novo, abre parênteses, vamos tratar o segundo agora. Segundo dividido por 3.600. Fecha um parênteses, fecha, mais um. Pronto. Ok, olha que legal. Já temos a latitude no formato que o Power BI lê. Grau, que é a primeira parte, decimal, que é o minuto e o segundo convertido. Só que ainda está faltando uma coisa. Está faltando a gente resolver a questão do sul. Porque sempre que for sul, essa latitude, essa coordenada, tem que começar com o sinal de menos. Vamos lá. Vou voltar aqui na minha etapa que eu criei, o decimal, na engrenagem. e a gente vai fazer uma condição aqui. Então, vou dar um enter e vamos gerar aqui uma expressão. If, se a minha coordenada, o meu campo coordenada, for igual a sul, eu vou querer, deixa eu copiar aqui embaixo, Ctrl C, eu quero que o meu resultado seja a minha conversão, só que menos, negativa. ok? se não, opa, aliás, aqui, o then é em cima, desculpa. Then, então, se não, else, eu quero, opa, else, esc, se não ligar a função, eu quero só a coordenada, sem o menos, tá bom? É o que a gente acabou de brincar aqui, vou tirar o apóstolo else. Beleza. Ok. Repare que agora, quando é sul, ele fica certinho. Então, resolvemos o problema da latitude. Falta agora a longitude. Vocês concordam que a longitude são quase que, praticamente, as mesmas etapas? O que muda é a fonte? Então, vamos reaproveitar a nossa query. Preste atenção que tem muita gente que se embanana nessa parte aqui. Mas, antes de eu fazer, aproveitar a query, vamos ficar só com o que me interessa. Me interessa somente a latitude, grau decimal e o índice. Então, o botão direito com os dois selecionados, remover outras colunas. É isso que eu preciso no final. Agora, eu vou dar um botão direito aqui na latitude, na minha query e vou duplicar. E vamos voltar aqui para a etapa fonte. O nome da query agora vai ser longitude. Pronto. Volta para a etapa fonte. Só que aqui, na próxima etapa que é o índice adicionado, está certo. outras colunas removidas. Aqui que começa a mudar. Então, eu vou clicar aqui na engrenagem de outras colunas removidas e eu não quero ficar com a latitude. Vou desmarcar ela. Eu quero ficar com a longitude. Ok. Beleza. Depois, quando a gente for para a próxima etapa, porque o porreco era uma linguagem de empilhamento, a próxima etapa depende da anterior. Como eu mudei late para longe, a próxima etapa vai dar pau. Dividir coluna pela posição. Ela está procurando a etapa late aqui. A coluna late. eu não quero. Agora, a coluna longe. Então, eu vou mudar aqui. Longe, dms, enter. Repara que ele já está agora fazendo o que a gente precisa. Depois, o grau não muda. O minuto não muda. O valor não muda. Dividir coluna por delimitador não muda. Tipo alterado não muda. Aqui vai mudar. Personalização adicionada. Então, agora não é mais late grau decimal. Agora vai ser longe grau decimal. E o negativo não é mais o sul. O negativo agora é o oeste, que é o w. Então, w, enter. E aí, outras colunas removidas. Late grau decimal não existe. Agora existe o longe. Então, ação renomear. Pronto, nós temos a longitude também no formato correto. Beleza. Então, a gente vai voltar aqui na nossa coordenada, onde eu tenho o nosso índice, para poder fazer o nosso join. eu vou vir aqui na minha coordenada, página inicial, mesclar consultas. E aí, vou escolher a latitude, vou fazer o nosso join, nossa relação pelo índice, está aqui, índice com índice. Vou trazer para cá primeiro a latitude, e dessas tabelas eu só quero a latitude decimal. Então, desmarca a coluna original, desmarca o índice, pronto, agora eu tenho a latitude decimal aqui. vou fazer a mesma coisa para a longitude. Então, vamos lá, de novo, índice, só que agora com a longitude, índice novamente, ok, e dessa tabela eu só quero a longitude. Pronto, olha que legal. Agora sim, não preciso mais do meu índice, posso remover. então repara, nós temos agora latitude e longitude com o formato ABC123, precisamos colocá-los os dois no formato de número decimal para que o Power BI entenda este dado, tá bom? Então, nós temos aqui as posições do Capitório nos Estados Unidos, do Congresso Nacional, do Coliseu na Itália, do Camp Nou, para quem gosta de futebol do Barcelona, do Maracanã, enfim, vamos ver isso no mapa, se funcionou? Fechar e aplicar. Vamos lá. Então agora ele vai trazer para nós os dados e o nosso trabalho é justamente dizer para o Power BI que as coordenadas latigrau decimal e longigrau decimal são latitude e longitude, essa é uma etapa que você não pode esquecer de fazer para que garanta a posição correta. Então, marquei aqui o campo latigrau decimal, ele está em cinza, vou vir aqui nas ferramentas de coluna e em categoria de dados, eu vou escolher latitude. Repara que ficou um globinho aqui, mesma coisa para a longitude, selecionei ela, ferramenta de coluna, categoria de dados, longitude, pronto. Agora é só a gente criar a visualização. Então vamos lá, vou criar aqui o mapinha, colocá-lo aqui na tela toda, vamos pegar latitude e grau decimal, colocar em latitude, a longitude e grau decimal, colocar em longitude, e olha que legal, já temos as coordenadas corretamente posicionadas. Vou vir aqui no estilo do mapa, estilo de mapa, vou trazer o aéreo, vamos descer aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos lá, em Nova York, vamos colocar aqui nos nossos dados, o local em dica de ferramenta. Em Nova York, aqui, se a gente for descendo, quem é que a gente vai ver aqui, estátua da liberdade, tem que chegar a essa liberdade, está lá, estátua da liberdade certinho, a posição correta, legal pessoal? Se a gente voltar aqui, para o nível do mapa, eu posso vir aqui na América do Sul, por exemplo, vamos ver aqui, Maracanã, Maracanã, Rio de Janeiro, vamos ver se está certinho, se ele fez a conversão correta aqui nos nossos dados, vamos lá, está lá o Maracanã. Então é isso pessoal, sempre que você precisar trabalhar com atitude e longitude e se deparar com DMS, você vai precisar da conversão e agora você sabe como fazer. Bom pessoal, bom Jefferson Barbosa, espero que você tenha gostado do conteúdo feito especialmente para você, obrigado por acreditar sempre na gente, por registrar a sua dúvida aqui no nosso canal e nos vemos numa próxima oportunidade, numa próxima videoaula ou numa próxima palestra. Aliás, de finalzinho desse mês, finalzinho agora de janeiro, ok? No último final de semana de janeiro, a gente vai estar no Excel Weekend número 6, uma palestra muito legal comparando Power BI e Excel. Legal? Então para quem estiver lá, a gente se vê lá. Se você não está inscrito ainda, acessa excelweekend.com.br e se inscreve, as últimas vagas estão aí, um time repleto de profissionais do Brasil e do exterior estará palestrando em dois dias um evento incrível. Bacana? Um abraço a todos, valeu, tchau, tchau.